E aí, beleza? Mais um vídeo na área e hoje não vamos falar diretamente sobre código, mas sim sobre estruturação das suas páginas HTML e CSS. Basicamente serão três passos que podem te ajudar e muito. Os passos são, analise, estruture e construa. Bora lá? Passo 1. Analise o layout do seu site. Nesse passo, apenas iremos olhar o nosso site e ver como ele será antes de começarmos a codificar. Olhar os elementos em comum, imaginarmos alguns nomes que podemos atribuir aos componentes, entre outras coisas. Pensando na melhor estruturação das páginas e reuso de nossas classes para assim otimizar e diminuir ao máximo a quantidade de linhas do nosso CSS. Então, a primeira parte é o que? Parar e olhar para o nosso site. Então, nós vamos agora utilizar o layout de um site que eu baixei na internet. Vou colocar o link do download aqui na descrição. Então, você pode baixar também para estar analisando. E a partir de um layout, nós vamos olhar para todo o site e analisar ele antes da gente começar a codificar. Aqui temos então o site que nós vamos utilizar como nosso exemplo. Pode vir aqui nesse site no Xdiguru e baixar aqui no botão Get It Now. Você vai clicar nele e vai baixar ele normalmente. Beleza? Depois você vai abrir ele no Adobe XD, o programa da Adobe que eu utilizo para fazer os meus layouts. Então, aqui nós temos o nosso site. Então, nesse primeiro passo, nós vamos simplesmente analisar. Nós vamos olhar o layout, nós vamos olhar tudo. Imaginar as situações e como que a gente pode estar fazendo o nosso código. Beleza? Então, aqui nós temos a nossa página home. Temos aqui um título. Provavelmente será o nosso H1. Certo? Aqui temos setas. Aqui campos de input. Aqui temos pequenos títulos, certo? Para input. Aqui o menu. Vamos lá. Temos aqui, ó. Título. Um outro título. Botões. Geralmente os botões, eles são comuns nas páginas. Então, é bom a gente sempre estar olhando certinho como que ele se comporta no nosso site. Dá para a gente ver que ele tem uma cor predominante aqui. Esse azul, roxo. Talvez. Temos aqui essas imagens. Aqui embaixo. Olha que bacana. A gente tem aqui, ó. Esse componente aqui. Que sempre terá o nosso ícone. Um pequeno texto. E aqui a descrição, logo abaixo. Temos as setinhas. Se você olhar, ó. A seta que está aqui. É diferente, ó. Olha o ícone. Certo? Mas só que se eu clicar aqui, ó. O tamanho é 51 pixels. Aqui, 60 pixels. Tá vendo? Então, tem que ficar sempre atento a fazer exatamente como está no leitinho. Alt. Beleza? Então, aqui, ó. Se nós olharmos, ó. Temos aqui esse título pequeno. E aqui um título maior. Temos aqui um título pequeno. E um título maior. Mas só que tem uma diferença, né? Às vezes esse título maior, ele é branco. Às vezes ele é preto. Então, a gente pode estar pensando em classes relacionadas a isso. Beleza? Bem aqui, a gente tem aqui os depoimentos, as testemunhas. Aqui, ó. Novamente, as setas. Que são as mesmas que estão aqui em cima. Descendo aqui. Nós temos aqui, ó. Um título menor. Um título maior. Temos aqui outro componente. Que a gente pode estar fazendo uma classe bacana para ela. Aqui, sempre tem a imagem. Um pequeno título. Um nome. Uma descrição. E aqui, a seta. Vamos lá. Aqui, mantendo o título. Aqui temos outro componente. Uma imagem. Também aqui, ó. Vai sempre se repetir. É bom a gente estar analisando isso tudo antes. E aqui, o mesmo esquema. Um pequeno título aqui. E depois aqui, uma descrição do título. Ou da sessão, como queira. Logo abaixo. Nós temos aqui o nosso footer. Beleza? Temos aqui os botões. Certinho. Vamos voltar aqui. Temos outra página. Essa aqui é a página de rooms. Então, são os quartos do nosso hotel. Então, se nós olharmos aqui, ó. Já temos aqui um padrão, ó. Título. Aqui é o breadcrumb. Se nós viermos aqui, ó. Restaurante. Título. Breadcrumb. A mesma coisa, ó. Se nós olharmos. A altura é a mesma. Só muda a imagem. Então, vamos lá. O mesmo título que nós temos aqui, ó. Um título. E aqui a descrição. Nós temos aqui também. Olha. Então, depois que nós fizermos ali na home. A gente já passa para cá. E já vai ter tudo pronto. Certinho. Aqui, ó. Esse componente. Ele é exatamente o mesmo. Que está aqui, ó. Só muda a imagem. Então, ficar atento quando for fazer. Depois que eu fiz um. Eu já consegui fazer esses aqui. E automaticamente, esses daqui. Dá para ver, ó. No caso, o que muda é o quê? A seta. Então, assim. A gente pode estar reutilizando esse item. Mas só que aqui, a seta muda. Porque, ó. O conteúdo é basicamente o mesmo. Então, a gente pode estar fazendo uma classe bem abstrata mesmo. Para funcionar para tudo isso daqui. Então, esse é o momento de analisar. Vamos continuar aqui. Nós temos, olha. O input. Vamos dar uma olhada aqui. É diferente. Esse input aqui. Ele é diferente desse input. Esse aqui tem um background branco. Aquele dali tem um cinza. Mas só que, se nós olharmos, ó. Eles são basicamente a mesma coisa, né. Aqui, ó. 50. Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. 60. Não. Na verdade, ele é um pouco maior do que está aqui. Então, é bom saber. Então, a gente já pode estar pensando nisso também. Aqui, nosso botão de submit. Temos aqui o título. Que repete o que está aí embaixo. Beleza? Vamos, então, aqui para a parte de restaurantes. Temos aqui uma imagem. Aqui o título e a descrição do título. Nosso botão. Voltando aqui, ó. A mesma coisa. Aqui, sim. Nós temos ele se repetindo. Ele é exatamente a mesma coisa. Então, quando nós criarmos na home esses componentes, a gente vai reutilizar eles aqui. Voltando aqui, ó. Nosso formulário com os inputs. Exatamente a mesma coisa. Olha. Depois que eu criar esse componente, por exemplo. Aqui. A gente pode reutilizar ele. Beleza? Descendo aqui. Repete, então, o que já tinha. Vamos ver. Aqui nós temos o contato. Para a gente contar, temos aqui um mapa. O mapa, ele não é comum em nenhuma página. Somente aqui. Temos aqui o título. E a descrição da sessão. Vamos vir aqui. Aqui temos um formulário, né. Contexto, os inputs. Esses inputs são comuns aos que nós temos aqui. Aqui. E aqui. Vamos lá, então. Aqui, ó. Nós temos um ícone. Um pequeno título. E aqui os e-mails. Ou o telefone. Mas a gente pode estar utilizando um P, por exemplo, para colocar isso daqui. Não sei ao certo. Essa é a parte apenas de analisar o nosso site. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada geral nele. Temos aqui a sessão de abraço. Ou seja, sobre. Aqui, ó. Repete. Botão. Título. Descrição. E aqui. O texto aqui, ó. Sobre a sessão. Temos aqui esses itens que se repetem da home. Beleza? Vamos lá. Aqui. Exatamente a mesma coisa. Beleza? Aqui também. E esse é o nosso site. Então, o primeiro passo é o quê? É você parar, gastar um tempinho para analisar todo o seu site. O que vai acontecer? O que você pode estar reutilizando? Beleza? Vamos, então, para o segundo passo. O passo dois. Estruture seu site. Agora é o momento de pensarmos mais a fundo em como será o nosso site. Estabelecer algumas classes. Estruturar os componentes. Dando vida ao nosso site. Onde a gente vai começar a codificar ele já. Mas só que pensando mais na parte estrutural total do site. Beleza? Voltando, então, o nosso site. Aqui nós temos a página principal. Correto? Então, o que acontece? Aqui, logo na home, nós temos aqui esse título grande. E aqui uma descrição. Aqui nós temos o nosso campo. Aqui um formulário. Aqui o título, certo? E a descrição do título. Temos o botão. Tudo que nós já passamos antes. Então, esse é o momento o quê? De estruturar o nosso site. A partir de agora, a gente vai pensar exatamente em como será as classes. O que a gente vai usar ID. O que a gente não vai usar. É a partir daqui que a gente vai começar exatamente a codificar o nosso site. Beleza? Então, vamos lá. Nós não vamos criar o site em si. Eu vou apenas dar algumas ideias do que a gente pode fazer. Para quê? Para estar otimizando o nosso desenvolvimento. Então, primeira parte, analisamos. Segunda parte, estrutura. Bora lá, então. Aqui no desktop, eu vou criar uma pasta. Vou chamar de site. Por exemplo. Vou abrir ela no Atom, que é o meu programa que eu utilizo para fazer os meus códigos. Beleza? Abriu aqui. Agora eu vou criar um arquivo. Vou chamar de index.html. Certo? Aqui eu vou iniciar o meu HTML. Dentro do body, eu vou começar a estruturar o nosso site. Então, voltando aqui no Adobe. Na home, a gente tem aqui essa estrutura aqui, que é a nossa estrutura principal do site. Beleza? Logo na home, então, eu posso nomear ela, por exemplo. Deixa eu vir aqui. Eu vou criar uma div. Essa é a minha div. Eu vou chamar ela de intro home, por exemplo. Essa intro home, ela vai ser o quê? Ela vai ser esse conteúdo geral aqui, que eu tenho. Essa imagem, ela vai ter o meu menu aqui, o título e esse campo de formulário aqui, que é para você, provavelmente, procurar pelos quartos disponíveis no hotel. Beleza? Então, aqui, dentro do intro home, o que eu vou ter? Eu vou ter uma div, certo? Que vai ser a div que vai centralizar o meu conteúdo. Então, aqui, eu vou criar uma classe chamada center. Então, sempre que tiver o conteúdo centralizado no meu site, se você olhar aqui, essa parte está aqui, essa parte está aqui, aqui também está centralizado, aqui centralizado, aqui centralizado. Então, sempre que o conteúdo tiver que ficar centralizado na minha página, eu vou utilizar a minha classe center. Beleza? Então, aqui, center. Agora, é o seguinte, eu tenho o meu menu. Esse menu aqui, a gente pode fazer ele de diversas formas. Então, depende do designer, como que ele quer. A gente pode fazer com que, quando a página role, ele fique fixo. A gente pode fazer com que ele role também com o site. Então, aqui, vamos imaginar que o designer escolheu que o menu não fique fixo no topo. Ele vai rodar. Então, por isso, aqui dentro, eu vou criar uma outra div. E aqui, nós vamos ter o nosso menu. Então, vamos ter aqui as nossas listas, certo? Então, aqui teremos a logomarca, aqui os botões. Então, eu não vou colocar todo ele aqui. Mas você poderia colocar, por exemplo, aqui a imagem. E aqui, logomarca, por exemplo, .svg. E depois, você poderia colocar outros aqui, certo? Por exemplo, a, que seria home. Ficou errado aqui, vamos lá. Home. Não necessariamente você vai criar essa estrutura aqui. Eu só estou mostrando, mais ou menos, como seria. Você poderia colocar, simplesmente, uma imagem com... Geralmente, a gente coloca um a para voltar para home, né? Então, eu poderia colocar o a aqui fora, sem o l ali, entendeu? Então, independente da forma que você fizer, essa é a parte de estruturar o nosso site. Então, vamos lá. Aqui seria o nosso menu, certo? Então, aqui nós teremos esse título, que é o título principal. Se nós olharmos aqui, ele não se repete em lugar nenhum. Está vendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, o tamanho dele, ó, é bem maior do que daqui, ó. 42, 62. Então, esse título aqui, ele é único para home. O que a gente poderia fazer? A gente poderia criar aqui, então... Bom, nós temos aqui, ó. O nosso... Seria o nosso header, por exemplo. Certo? Aqui eu teria uma div. Dentro dessa div, eu poderia colocar aqui um h2, por exemplo. Que seria esse conteúdo aqui. Cão-br, para dar uma queda de linha. E aqui eu poderia criar uma classe para ele. Por exemplo, não sei, é... Intro, título. Título. Beleza? Então, aqui, ó, eu sei que ele somente terá aqui. Mas, se eu quiser, depois, utilizar ele, esse nome, título, ficaria um pouco ruim. Porque eu não poderia reutilizar ele em outras páginas. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, título principal. Alguma coisa do tipo. Entende? Então, vamos lá. Aqui temos uma descrição. Aqui a gente colocaria um T com esse texto. Logo aqui embaixo, a gente teria o quê? Esse conteúdo aqui, ó. Se nós olharmos esse conteúdo aqui. Vamos ver aqui, ó. Ele praticamente se repete. O que muda é o botão. Aqui, ó. Tá vendo? É o botão. Então, a gente pode reutilizar ele somente mudando o botão. Então, aqui nós teríamos um outro componente. Vou colocar ele aqui fora. Um outro componente. Chamado, por exemplo, box check. Certo? Dentro do box check, a gente teria o nosso formulário. Dentro do formulário, teríamos, então, os nossos itens. Geralmente, eu gosto de colocar uma div. Um spam. E um input. Certo? Div. Que tem esse carinha aqui. O spam, que vai ser aqui, ó. Esse pequeno título. E aqui o nosso input. Beleza? Então, descendo um pouco, a gente vai estruturar aqui a parte de título. Então, aqui nós temos, olha. Isso daqui se repete em todo site. Esse título. Então, nós temos aqui o título menor e a descrição do título. Deixa eu voltar aqui. É isso aí. Aqui temos o título menor e aqui a descrição dele. Voltando aqui, eu já saí do intro home. Beleza? Então, aqui, vou criar uma div. Que vai iniciar esse conteúdo aqui. No caso, eu tenho um conteúdo à esquerda e um à direita. Podemos utilizar aqui, então, duas divs. Uma na direita. Uma na esquerda. Uma na direita. Podemos utilizar aqui um flex ou um float. Tanto faz nesse momento. Então, aqui teremos esse título e a descrição da sessão. Então, aqui, eu poderia colocar, por exemplo, um h3. H3 e aqui um h2. Então, o h3 seria o quê? Seria esse daqui. Baudanço. E o h2? Ele está aqui descrevendo a nossa sessão. Então, temos aqui, certo? A estrutura básica dos nossos títulos. Então, aqui, eu posso chamar esse título de quê? Qual seria uma classe bacana para a gente estar chamando isso aqui? Aqui nós temos a sessão e aqui a descrição da sessão. Eu poderia vir aqui e colocar uma classe title título sessão e aqui outra classe título descrição, por exemplo. Então, no meu CSS, eu teria que todo título de sessão seria azul, essa cor aqui, com tamanho de 14. A descrição seria o quê? 42, certo? E aqui temos, então, o nosso P, um outro P, um outro botão. Então, a ideia de estruturar é essa daqui. Você ir estruturando, mais ou menos, o seu site para pensar em reutilizar tudo que você conseguir nas outras páginas. Vamos, então, para o passo 3. Agora, sim, nós iremos construir o nosso site. Já tendo em mente tudo o que foi analisado nos passos 1 e 2. Na parte de construção, iremos levar em conta tudo o que foi analisado. Em primeiro lugar, já temos a visão geral do nosso site. Sabemos como ele será. Temos conhecimento total do layout. E o que acontecerá nas nossas páginas, certo? Em segundo lugar, estruturamos alguns componentes do nosso site. Então, delimitamos alguns padrões vistos no passo 1. E já temos alguns nomes de classes em mente que irão nos ajudar mais para frente. Que foi o que a gente começou a estruturar o nosso site no código mesmo. Então, com tudo isso em mente, é hora de juntar os pequenos blocos que a gente foi formando e formar o nosso site completo. Então, tenha em mente uma coisa. Antes de começar a codificar, tenha uma visão geral do todo, para sim, e para pontos mais específicos. Que é a construção do seu site em si. Assim falado de forma bem mais fácil e rápida. Além de estruturar bem melhor o seu código. É isso aí. Espero ter ajudado e bons estudos. Espero ter ajudado. Espero ter ajudado em un человека